Olá pessoal, hoje eu venho aqui nesse vídeo para mudar a sua vida. É isso aí, eu tenho a grande alegria de poder dizer que eu tenho transformado algumas vidas. Alunos que me buscam atrás do conteúdo técnico de perícia, de licitação, atrás do conteúdo técnico de regularização de imóveis, querendo aprender, mas que acabam saindo aqui da nossa escola com muito mais do que apenas aprendizado de técnica. Saem mudando as suas vidas. Eu fico até arrepiada só de pensar nisso. Muitos alunos meus já estão aí tomando rumos diferentes daqueles que eles estavam tomando antes e que não estavam levando a lugar algum. Bom, a primeira coisa, pessoal, é que vocês precisam entender que nós, ao longo dos anos, recebemos uma carga de informações, de comandos externos absolutamente massacrante. Dos pais, da escola, da televisão e vai por aí afora. Coisas que nos dizem que internalizam e que ficam no nosso cérebro e viram uma programação. E essa programação nos induz a um caminho que não é definitivamente aquele que a gente realmente deseja para a gente. Você não ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu professor, estude para conseguir um bom emprego? Pois é, aposto que ouviu. Assim foi com o meu avô, com o meu pai, comigo e é com todo mundo. Ninguém vira para você e fala assim, estuda. Fica esperto e tenha o seu próprio negócio. Você vai comandar a sua vida. Não vai ter que dar satisfação a chefe. Você vai fazer o seu horário. Alguém te deu essa orientação? Não, né? Pois é, eu dou essa orientação aos meus filhos. Porque trabalhar empregado é uma escravidão. Você fica permanentemente atrelado a uma empresa, a um chefe. E você fica sem poder pensar por conta própria, sem poder agir de acordo com as suas convicções. É óbvio que não são todas as empresas que agem dessa forma. Mas, infelizmente, a maioria sim. Então, o que nós vemos hoje em dia são pessoas que trabalham em empresas privadas e públicas. Porque isso vale para a administração pública. Que estão absolutamente frustradas, infelizes e robotizadas. Que não conseguem nem expressar a sua opinião lá dentro do trabalho. Não conseguem nem melhorar a própria empresa que estão trabalhando. Porque não deixam. Porque as pessoas que estão no comando daquela empresa não querem que mude e que melhore coisa nenhuma. Porque a mentalidade empresarial, geralmente, ela é limitante. Ela só está ali com um objetivo mercenário. Então, fica difícil de trabalhar em locais assim e acaba gerando uma enorme frustração. Volto a dizer, não são todas as empresas que são assim. Existem algumas exceções que realmente valem a pena você trabalhar lá dentro. Onde os seus líderes têm uma nova mentalidade. Têm uma mentalidade moderna. São pessoas visionárias, inteligentes e que percebem que liderar não é calar a boca do seu funcionário. Liderar é, ao contrário, dar voz a cada um e saber aproveitar de cada um aquele talento especial que todos nós temos. Ser líder verdadeiro é reconhecer a capacidade do outro, deixar que o outro opine, fale e realmente participe da administração da empresa. Bom, esses líderes, infelizmente, são raros. Por isso é que as empresas estão dessa forma, inclusive, fazendo coisas que não são nada legais, pagando muito mal aos funcionários. As pessoas ganham pouco, trabalham muito. Então, se você quer sair desse ciclo vicioso, quer acreditar em você, na sua capacidade, quer ter o seu próprio negócio de acordo com aquilo que você gosta de fazer, você precisa mudar essa programação mental que foi feita na sua cabeça durante toda a sua vida. E começar a entender que nós temos que estudar, sim, que essa é a nossa maior arma na vida, o conhecimento. O conhecimento não deixa que nos manipulem. Porém, o conhecimento não serve somente para você arrumar um bom emprego. Serve para você gerenciar a sua própria vida e gerenciar o próprio negócio. É fácil se você, assim, decidir. Eu já tenho feito isso com muitos alunos meus que estavam aí. Alguns até tinham sido já mandados embora e estão aí começando um novo negócio, porque se descobriram. Mas, para isso, é preciso todo um trabalho, pessoal. É preciso que vocês entendam que isso precisa percorrer etapas, como tudo na vida, obviamente. E a primeira coisa é preciso que vocês saibam o que vocês querem. Bom, vocês não sabiam até então, porque vocês estavam comandados em querer somente um bom emprego. Agora, vejam se esse objetivo pode mudar para eu quero ter um negócio meu. Aonde eu vou ganhar bem, aonde eu vou ser o meu próprio chefe, aonde eu vou comandar a minha vida e aonde com o meu trabalho eu vou ajudar as pessoas. Olha, isso é muito importante, pessoal. Queiram também que o trabalho de vocês ajude as pessoas, mude a vida delas. Esse tem sido o meu objetivo desde o começo aqui nesse canal. O de mudar e ajudar os profissionais vendo a quantidade de profissionais perdidos e desorientados. E eu tenho conseguido isso e eu fico muito feliz em ver que o meu trabalho está me trazendo esse retorno. Então, não é muito bom, aliás, não é nada bom você querer somente ter um negócio para enriquecer. É meramente mercenário. Não, você precisa também querer ajudar o próximo com o seu trabalho. Isso sim move você de uma forma positiva. Então, a primeira coisa, que é o primeiro pilar do meu método, é o objetivo. É o método dos três O's. Você precisa saber para onde vai. O segundo é você organizar. O que é organizar? Você vai organizar a sua vida em função do quê? Do seu objetivo. E o terceiro pilar do meu método é o orientar. Você vai orientar as suas ações propriamente ditas para o seu objetivo. É isso aí. Isso é importantíssimo. Você precisa ter esses três pilares. Quando você vai viajar e você não sabe o caminho que você vai percorrer, você não sabe como chegar até o seu destino, qual é a primeira coisa que você faz? Abre o seu GPS. E qual é a primeira pergunta que o GPS faz? Para onde? Se você não escreve lá para onde, o que é que o GPS vai fazer? Mais nada. Ele vai ficar ali mudo, olhando para você, você olhando para ele, ele não vai te dar mais informação nenhuma. Percebam, a vida é assim também. Se você não sabe para onde você vai, você já começa zerado. Você não sabe para onde vai, então não pode começar nada. Então, primeiro, você tem que saber o que você quer para a sua vida e reprogramar o seu cérebro para não ficar com um objetivo que outros colocaram na sua cabeça para você passar a ter um objetivo que você colocou na sua cabeça e não terceiros. Perceberam o quanto isso é importante? Então, é muito importante que vocês entendam que existe uma pirâmide social muito clara na nossa sociedade. Ela simplesmente afunila em cima, é uma pirâmide e ela tem uma base muito grande. Nessa base está a maioria da população e lá em cima estão os poucos que conseguem enxergar coisas que a maioria não enxerga e conseguem ganhar dinheiro e serem bem sucedidos. Pois é. Se você quer sair daqui de baixo e chegar lá em cima, é preciso que você saia da trilha que te colocaram. Sim, porque é uma trilha. Já viram uma boiada saindo de uma fazenda e indo para outra? Muitas vezes porque foi vendida de um fazendeiro para outro? Pois é. A boiada fica ali com o sujeito no cavalo, coordenando o caminho o tempo todo. Quando alguém tenta ali, quando algum boizinho tenta sair ali da trilha, tenta sair do caminho, ele vai lá, coloca no lugar de novo. É assim, pessoal, com a gente também. A nossa sociedade faz isso com a gente, sabia? Fica ali, coloca todo mundo na trilha. Por que é que essa mentalidade de trabalhar e conseguir um bom emprego vem de gerações? Porque interessa para muita gente que as pessoas pensem assim. Só querer um bom emprego é limitante e é muito conveniente para eles que estão lá em cima, porque eles precisam de pessoas para trabalharem para eles. Então, é bem legal para eles que fique todo mundo com esse tipo de pensamento. Sacou? Então, pessoal, só que acontece o seguinte, eles fazem isso até... Tudo bem, eles querem e precisam de pessoas para trabalhar, mas então que forneçam condições realmente dignas de trabalho, que realmente forneçam salários dignos para as pessoas, mas nem isso fazem. A ideia é sempre aquela ideia mesquinha de explorar ao máximo as pessoas. Então, pessoal, saiam dessa trilha da boiada. Acreditem em vocês. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, o ser mais poderoso é aquele que acredita em si mesmo, porque nada nem ninguém é capaz de pará-lo. Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Vejam aí qual é a sua tendência. Se você é engenheiro, arquiteto, quer seguir a carreira de perícia, quer fazer regularização de imóveis, que são duas áreas com muita demanda na área de engenharia e arquitetura, organizem a sua vida para isso. comecem a estudar, fazer cursos, estejam sempre atrás do conhecimento, sempre, sempre aprendendo, porque aprender é o único meio de você progredir. E isso tem que ser feito o tempo todo, pessoal. Ninguém nunca pode parar de aprender. Eu estou sempre fazendo cursos, sempre aprendendo, sempre pesquisando, porque isso é necessário o tempo todo para a nossa evolução. Ok? Então, meu vídeo de hoje veio para mostrar para vocês, para vocês pararem de uma vez por todas e ficarem perdidos e encontrarem o caminho do sucesso profissional, tanto financeiro quanto profissional. E também não esqueçam de ajudar com o trabalho de vocês, as pessoas que passarem pelo caminho de vocês. Mudem essas pessoas, façam a diferença na vida delas. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho